Música A glândula tireoide é uma estrutura com características singulares em relação às outras glândulas. Nessa série de vídeos sobre a tireoide, vamos explorar um pouco esses detalhes. A tireoide possui dois tipos de células produtoras de hormônios, as células foliculares e as células C ou parafoliculares. As células foliculares atuam na síntese e secreção de triodotironina ou T3, que possuem três iodos em suas moléculas, e de tetraiodotironina ou tiroxina, ou ainda simplesmente T4, que possuem quatro iodos. Esses hormônios estão relacionados à regulação do metabolismo em múltiplas instâncias, atuando muitas vezes de maneira catabólica. Além disso, são importantes também para o desenvolvimento normal do corpo em humanos e em outros animais, com efeitos bem significativos, por exemplo, no esqueleto e no sistema nervoso. As células C, ou parafoliculares, por sua vez, elas correspondem apenas a uma pequena porcentagem das células tireoidianas, e secretam um hormônio chamado calcitonina. Esse hormônio não apresenta um papel claro em seres humanos e outros mamíferos, mas se supõe um possível papel na regulação corporal do cálcio. Em animais não mamíferos, esse efeito é um pouco mais claro, podendo, inclusive, tais células não estarem incorporadas na tireoide, e, na verdade, fazerem parte de outra glândula. Por exemplo, nos peixes e nas aves, elas estão em uma estrutura à parte chamada glândula ultimobranquial. Bom, aqui vamos dar ênfase ao T3 e ao T4. Muito bem, para a gente entender os efeitos dos hormônios da tireoide, precisamos entender a regulação da secreção deles. Porém, precisamos, antes disso, falar de algumas especificidades dos hormônios da tireoide. Primeiro, após serem sintetizados, processo que eu não comentarei neste vídeo, os hormônios da tireoide são liberados para a corrente sanguínea em contextos específicos. Aproximadamente 90% dos hormônios liberados são secretados como T4 e 10% como T3. Embora o T4 seja mais abundante, os efeitos mais potentes vêm do T3. Não à toa, após a secreção dos hormônios da tireoide, boa parte do T4 pode ser perifericamente convertido a T3, algo que acontece, por exemplo, no fígado e nos rins. Além disso, nos tecidos alvos, boa parte do T4 que entra na célula é convertida a T3 no citoplasma para executar seus efeitos endócrinos. Talvez isso sugira que, de certo modo, o T4 é um pró-hormônio do T3. Fica essa hipótese aí para a gente, mas é bem plausível isso. Agora, na circulação, os hormônios da tireoide se encontram altamente ligados a proteínas transportadoras. Embora eles se liguem a outras, a principal é a TBG, Thyroid Binded Globulin, ou melhor, globulina de ligação de hormônios tiroidianos. Em relação ao T4, algo em torno de 99,6% a 99,8% do hormônio se encontra ligado às proteínas, ao passo que cerca de 99,5% do T3 se encontra ligado. A pequena porcentagem livre é a fração dos hormônios da tireoide fisiologicamente aptos a gerarem ações. Ou seja, para os hormônios da tireoide executarem suas ações, eles não devem estar ligados às proteínas transportadoras. A meia-vida dos hormônios ligados às proteínas transportadoras é de cerca de 7 dias para o T4 e de quase 1 dia para o T3. Algo interessante, pois indica que essa duração longa do T4 acoplado a proteínas na circulação garante um certo estoque de moléculas que podem ser desiodadas e transformadas a T3, que é a forma mais potente dos hormônios da tireoide. Bom, visto isso, agora vamos falar da regulação da secreção dos hormônios da tireoide, especificamente do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Primeiro, o hipotálamo estimula os tireotrófos da hipófise a liberarem o TSH, o hormônio estimulador da tireoide, via secreção do TRH, o hormônio liberador de TSH. Os detalhes desse processo, dessa relação entre hipotálamo e hipófise, estão nos vídeos sobre a adeno-hipófise. Se você não os viu, vou deixar os links desses vídeos lá embaixo na descrição deste vídeo aqui para você conferir, tá? Não fique bueno, dá uma conferida lá. Enfim, quando a adeno-hipófise responde a essa sinalização química do hipotálamo e secreta o TSH, veremos seus efeitos na tireoide no sentido de promover a síntese e a secreção dos hormônios tireoideanos, do T3 e do T4. Esses hormônios tireoideanos circulantes na forma livre, que é a forma que geram as ações, como nós mencionamos, tá? Não vai esquecer isso, ok? Bom, esses hormônios tireoideanos circulantes na forma livre, que, de modo geral, exerce controle por feedback negativo, tanto sobre a secreção de TRH quanto de TSH. Em relação ao TRH, os hormônios da tireoide inibem a síntese hipotalâmica desse hormônio. Agora, especialmente a secreção de TSH, é bem sensível às variações de T3 e T4 livres, mas com um belo destaque aí para o T4 livre. Pequenas reduções no T4 livre levam a um efeito potente de secreção de TSH, a fim de compensar essa queda de T4 pela geração de maior atividade da tireoide. Por outro lado, um aumento nos níveis de T4 é também potente em inibir ou diminuir substancialmente a secreção de TSH pela adenipófise. Agora, a maneira pela qual os hormônios da tireoide exercem o feedback negativo nos tireotrófos merece um detalhamento a mais. O feedback negativo do T3 e do T4 exercido nos tireotrófos se dá por mecanismos diretos e indiretos. Na via indireta de feedback negativo, o T4 convertido a T3 no tireotrófo age diminuindo o número de receptores de TSH, o que vai diminuir a resposta do tireotrófos mesmo com níveis normais de TSH. Assim, podemos dizer que esse mecanismo é indireto, pois os hormônios da tireoide inibem ou diminuem a liberação de TSH porque reduzem a reatividade do tireotrófos ao TSH. Agora, o contrário é verdadeiro, ou seja, quando as concentrações de T3, mas mais especialmente as do T4, caem, observamos um aumento no número de receptores de TSH nas membranas plasmáticas dos tireotrófos, aumentando, portanto, a sensibilidade ao TSH dessas células. Isso se dá porque a queda no aporte de T4 para dentro da célula leva a uma queda de T3 no citoplasma. O que ativa a expressão dos genes associados à produção de receptores de TRH. A sensibilidade bem maior à diminuição na concentração de T4 do que na de T3 acontece justamente porque, como falamos anteriormente, a quantidade de T4 circulante é bem maior que a de T3. Assim, uma queda nos níveis de T3 não são tão sentidas, ou seja, são menos sentidas do que uma queda nos níveis de T4. Em outras palavras, uma queda nos níveis de T3 não leva a reduções tão significativas de T3 no citoplasma do tireotrofo. Na via direta de feedback negativo, a ação é na síntese de TSH. O TSH é um peptídeo de duas cadeias, chamadas de cadeias alfa e beta do TSH. Os hormônios da tireoide inibirão a expressão dos genes para ambas as cadeias, inibindo assim a síntese de TSH. Como a formação de novo TSH fica inibida ou diminuída significativamente pela ação de feedback negativo dos hormônios da tireoide no tireotrofo, concluímos que essa ação é uma ação direta. Muito bem. Podemos dizer que os níveis de T3 e T4 livres no plasma, os quais vão determinar, de certa forma, os níveis intracelulares de T3 e T4 no tireotrofo, flutuam muito pouco, são praticamente constantes ao longo do período de um dia. Provavelmente isso ocorre justamente pelo fato dos hormônios T3 e T4 serem os determinantes do feedback negativo do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, controlando os níveis de TSH, o que indica uma ação integrativa neste eixo para manter a devida atividade tiroidiana ao longo do tempo. Com o entendimento desses processos discutidos anteriormente, ou seja, o fato dos hormônios da tireoide circularem majoritariamente ligados a proteínas e a regulação de suas secreções, podemos falar de um interessante fenômeno aqui, que é a tendência de constância dos níveis plasmáticos de T3 e T4 livres em determinados contextos. É um fator de modulação dos níveis hormonais a quantidade de proteínas transportadoras disponíveis. E se aumentar a quantidade dessas proteínas, mais hormônios se ligarão a elas e a quantidade livre do hormônio cai inevitavelmente. Em alguns estados fisiológicos e fisiopatológicos também, a quantidade de globulina que se liga aos hormônios da tireoide pode se elevar. A gravidez é uma situação normal fisiológica de aumento da TBG, dessa globulina. Algumas hepatites e o abuso de certas drogas, como o uso crônico de cocaína, por sinal, não use drogas, qualquer uma delas, ok? Muito bem. Então, algumas hepatites e o abuso de certas drogas são, por exemplo, condições de distúrbios que aumentam a TBG também. A consequência disso é uma queda transitória nos níveis livres dos hormônios da tireoide. Só que tende a não perdurar essa queda, especialmente nas situações normais, como no caso da gravidez. Pois uma queda já pequena nos níveis dos hormônios da tireoide é suficiente para estimular a secreção de TSH, que promoverá um fenômeno de compensação, ou seja, haverá um aumento compensatório da síntese e secreção dos hormônios da tireoide para que os níveis dos hormônios da tireoide livres voltem ao normal. A consequência disso é que teremos um aumento na concentração total dos hormônios tireoideanos circulantes, de fato. Mas a fração livre estará normal. E aí Tchau, tchau.